Pessoal, aqui quem fala é Lindbergh Farias, eu como vereador estou fazendo meu papel de fiscalizar, de ir nos lugares, conversar com as pessoas. Eu estou aqui com o Beto, que é presidente da associação dos moradores do conjunto Dom Jaime Câmara, que é o segundo maior conjunto da América Latina. Estou aqui com o Alessandro, da FUP. Pessoal, e a gente veio aqui primeiro, aqui atrás de mim tem uma praça do conhecimento, que é um equipamento belíssimo. Todo tipo de curso de formação profissional nós tínhamos aí. Que tipo de curso tinha, Alessandro? Acabamento estruturado, inglês, técnico de informática, Word, Excel, capacitando o pessoal para o mercado. Pois bem, pessoal, está fechado. A gente está querendo começar um abaixo-assinado pela reabertura dessa praça do conhecimento e do Crais. O Crais era muito importante, inscrição do Bolsa Família, reforço escolar, cursos profissionalizantes. Também escutei aqui, né Beto, muita reclamação sobre a clínica da família que é aqui do lado. Agora, olha isso aqui. Isso aqui nós estamos do lado da escola Roberto Sinos. Olha o lixo aqui nas ruas. Isso aqui tem que ser feito alguma coisa. A Colúrbio, o pessoal disse que vem, limpa. Sempre limpa. Sempre limpa. E, na verdade, isso aqui tem que ter uma obra de urbanização aqui. Essa área aqui tem que ser, é muito feio. Volto a dizer, o conjunto Dom Jaime e Câmara é o segundo maior conjunto da... Pessoal, entre nessa luta com a gente. Nós vamos fazer uma luta e uma campanha de abaixo-assinado para reabrir imediatamente essa Praça do Conhecimento e o Crais, que já está fechado há bastante tempo.